Lavado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja o lavado, salve Maria. Ô gente, isso daí não é minha cozinha, olha. Pra quem tem visto alguns vídeos meus anteriores, noto que isso daqui não é minha cozinha, é a cozinha da minha paróquia, entendeu? Aqui, eu tô aqui na minha paróquia hoje, sábado, que aí tem aula de catecismo. Catecismo, aula de catecismo não é na cozinha não, gente, é bem ali, no salão paróquia, daqui a pouco chega o pessoal, a gente vai ter que colocar algumas mesas, só tem uma mesa ali, vamos colocar mais, né? Já fiz algum cafezinho aqui pra alguém que quiser, mas eu tô fazendo aqui o vídeo aqui na cozinha, que é mais privativo, né? Até chegar alguém. Então, gente, olha, como já noto, já tão vendo, já tô aqui de marrom, a cor da aquarela. Então, gente, queria falar sobre as penitências, né? Que tipo de penitência vocês estão fazendo? Eu tô tentando, eu particularmente tô fazendo da melhor maneira possível, né? Gostaria de fazer genjum mais vezes, mas por causa do trabalho eu não posso fazer muitas vezes. Mas eu faço assim, de abstinência, não é? Não estou comendo carne durante a paresa, em tudo. Então, eu queria falar com vocês, olha, as crianças também podem fazer penitência, sabe, gente? Não tô pedindo pras crianças fazerem genjum, mas há certas coisas que eles podem fazer. Por exemplo, deixar de assistir televisão, entendeu? E deixar de brincar em joguinhos eletrônicos, né? Durante a paresa. Então, isso daí também pode, eles podem fazer. Não vai fazer mal nenhum se ele deixar de fazer isso. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Ninguém morre sem televisão, gente. Gente nenhuma. Então, eu tava me lembrando dos Pachosinhos de Fátima. Esses sim, são os campeões da penitência, né? Os Pachosinhos de Fátima. Criancinha de 6, 7 anos de idade, de 10 anos, né? Que viveram uma vida de grande penitência, por amor a Deus. Uma grande prova de amor, né? Pela convenção dos pecadores, entendeu? E grande amor a Deus. Então, quando eu penso nas penitências, eu me lembro dessas três crianças, né? E quanto eles sofreram por amor a Deus, né? Serve tanto de inspiração, sabe? Eu gosto demais dos Pachosinhos de Fátima. Então, eu tava me lembrando, né? No ano de 1916, o anjo de Fátima apareceu com essas crianças. As crianças estavam brincando, né? Tavam, depois de pastoral, o rebanho, né? Eles cuidavam, levavam o rebanho das ovelhas, cabras. Pessoal, ovelhas mesmo. Assim, pra pastar, pra comer. E eles estavam num momento, assim, de descontração. As crianças brincando. E o anjo apareceu e disse parar de brincar. Parar de brincar e se oferecer a Deus, né? Pediu penitência nessas crianças. Já pensou se isso não acontece de agora? Um anjo ou mesmo Nossa Senhora aparecem umas crianças. Agora vamos dizer que é abuso, né? Abuso de infantil, né? Pedir pras crianças fazerem o sacrifício. Mas foi isso que aconteceu, né, gente? O anjo pediu penitência às crianças, né? Pediu se elas queriam fazer essa penitência. Penitência e, por amor a Deus, pela convenção dos pecadores. Então, por cerca de um ano, as crianças já estavam preparadas pra quando Nossa Senhora aparecer a eles no ano de 1917. Então, as crianças já estavam muito bem preparadas, já com penitência. Já bem preparadas espiritualmente, não é? E eu achei isso muito bonito, a vida deles, sabe? Entendeu? Crianças pequenininhas. A Jacinta, por exemplo, ela dormia com uma corda. Uma corda mesmo de cipó, uma corda assim na cintura. E dormia, passava o dia inteiro com aquela corda. Entendeu? E foram inspirados. Nossa Senhora e o anjo em Portugal, eles não disseram quais as penitências que eles deveriam fazer. Mas eles se sentiram inspirados pelo Divino Espírito Santo, inspirados por Deus para fazer certos sacrifícios. Eles decidiram, não, não vamos fazer, não vamos comer a merenda da tarde, não vamos fazer isso e aquilo. Então, eles ofereciam tudo, tudo isso a Deus pela convenção dos pecadores. Um grande amor a Deus, uma grande alma generosa. Entendeu? Elas tinham almas generosas por Deus. Eu acho muito bonito o que eles fizeram, todo o sacrifício que eles fizeram. Então, que isso serve de inspiração para a gente. Nós, eles dão de chinelo a nós, que temos medo de sofrer e fazer sacrifícios. Então, vamos ser inspirados pelo pastorzinho de Fátima, né? Criacinhas pequenas que fizeram tudo pela convenção dos pecadores. É isso, gente. Tenham uma ótima quaresma. Até logo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye. Tchau.